O P.O., O, 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 O Mas você é feio? Que eu não entendo Tá cara pra dentro igual gráfico de Super Nintendo Feio pra caralho o Anderson Joni Bagulho é muito doido, tá ligado eu não aqui um microfone Aí, tá ligado eu te mato na giga Me diz porque que seu dente tá rozando na sua gengiva Que entra na boca, olha só que coisa louca E nego trava, sabe, pega a rede da garota Fazendo o frio aqui na tabacaria Ou tá tranquilo, eu chego evoluindo aqui a dia a dia Aí, tu tá tranquilo e a plateia bate palma Vou te dar um papo, sua baiana tá na alma A rua é encardida, sua cara é fodida Tu tá tranquilo, mano só chapando nas veritas Aí, eu vou chegar, parceiro, tu tá fanguando Te fazer a pergunta, o cigarro tá flutuando E tá tranquilo, que vem a rima lá tranquilo Acende o cigarro, o beco e fuma o teu dedo Rapaziada, a voz tá uma merda, tá ligado? Como sempre, minha voz não quer melhorar, mas eu não tô nem aí Faz todo respeito, vamos deixar um bagulho bonito, todo respeito Vem geral, velho, vem geral, velho Aí Léo, léo, léo Léo, léo, léo Esse negócio tá muito legal, é um bagulho do lado alheio O cigarro tá flutuando, a manga e o bolso também Presta sua atenção Tá com frio não, negão? Aí Só pra conversar um bagulho assim Eu fico até pensando no sapatinho Eu sou o gráfico de super e tênis, sua casa cai Você preto com esse bolsinho que nem o controle da Sky Mas tá pensando que eu tô passando, tá batido Você tá pensando que tá bonito Aí, meu mano, sem caô Cabelo disfarçado Perú não disfarçou Perú que tá disfarçando Sem caô Um barbeiro desengraçado que disfarçou de cordu É um bagulho muito doido Que coisa escrota Caralho, meu mano, que coisa escrota Olha só, vou te explicar uma parada, não amarelo Disfarçado se faz com palma de chinelo Você tem que aprender a fazer essa parada aí Porque você fica parecendo que vem correndo Haiti Não adianta ficar limpando a boca Eu vou falar pra tu Pense igual a cachoeira de macacu Não tem som Não tem som, não tem som na moral Vai entrar no bagulho pra descer com o pica-pau Você pensa esquisito em algum drama, eu vou falar E não adianta tu começar a me encarar Eu fico até pensando na revolta Será que se você fizer beatbox o peso sobe e volta? E que bagulho do total? Em algum drama eu puxo na função É só o seu vacilado Aí, meu mano, na moral Vem me falar que isso é bigode Eu sei que isso aí é um restinho de Nescau É um restinho de Toddy Não tira porque não pode A menina gosta, né? Se você tirar tudo fode Porque isso aí é de mentira Você sabe o que é Você sabe o que é Essa mané sua de peré Daqui a pouco pinta de louro Fica parecendo esse drogado Fica parecendo o fanguinho do Cobras e Largada Eu só pra você ter fanguinho, meu fanguinho aí Juntou com você, viu? Descobri quem é tu, hein, neguinho Tá com a fomba na casa Preto, bigode novo, foguinho Controle da Sky, né? O controle da Sky, cê é tela de Orochi Troquei de canal e vi surga safada no sexy hot Se liga do meu papo que agora vem improvisar Seu feio pra caralho é o kit, não é o kitkat Tua cara igual o Ronaldinho lá do Bombacete Digo até que eu gosto, não deixo pra depois Tua agulha é muito boa, eu mando é que eu não sou hoje Aí, a língua tá até uma embolada Tá tranquilo, a minha rima é pesada aqui na escada Eu vou fazê-lo ver a sua bola que é ligeiro Se camuflajona é o estraficote do salgueiro E pra cá, eu tô comendo a sessão Eu vou gravar, vai fazendo o rap aqui na função É feio pra caralho, tá ligado? Eu vou chegando no freestyle parceiro, eu estrasalho Aí parceiro, na moral Eu chego fazendo freestyle pesado que é essencial Eu fecho aqui na tatuacaria só os criados Onde espaço tá na régua, eu tenho barbeiro, eu tenho família Balança aí com os cruz, pega ajuda Jesus Tu tá ligado, mano? Tentei a pesada, barulho pra medalha É isso aí, rapaziada Agora com vocês Vai ter barbeiro Tem que ser junto, vamos acertar o que vocês acham, tá ligado? Barulho MC Junior Barulho MC Drama Barulho MC Junior É dessa igreja E desse drama Barulho MC Junior Barulho MC Junior Barulho MC Junior E aí 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 Aí Além de você é feia e infeliz Se crescer o cabelo vai ficar igual a Tonya do Todo Mundo Eu Frizz Tu sabe disso mano? Pois deixa eu gastar e nem o Vibra vai chegando no Friac pra gostar Olha o tamanho do peixe Olha que coisa louca Cris tentando beijar, já foi no chão fazer flexão com a boca Olha o peixão de mula Estamos alugando R$100 a hora pula pula Eu chego fazendo freestyle agora Que que é essencial Aí, minha rima é discreta Maicão, Maicão, Maicão Aí, vamos dar o rolê de bicicleta Não quero mano Não quero mano Rolê do tigo eu não quero mano Em vez de dar o rolê volta pra casa Que ela tá queimando Tá queimando, tá suave Bagulho é muito doido Eu vou mandando agora na realidade Aí, parceiro Na moral Atropelo Seu dente é igual o Julio Cheio de emprego Atropelo Que língua Falou tão rolado que o dente bateu na língua Depois bateu no beijo Beijo Verdunho Cargulho é doido na moral Eu chego fazendo freestyle agora Sabe que é essencial Aí, moleque Cê tá no fiasco Tua boca tá mais cheia do que o maracanã No jogo de Flamengo e Vasco Olha só que legal E eu te mato sempre no instrumental Só que você sempre vai de lona Eu sempre sou o último ganho no final Quanto eu fico em Barcelona Barcelona é o caralho Vou te dizer Tuta mais é pra Matuidin Joga PSG Joga lá no PSG Matuidin Eu vim fazendo agora Só pra gostar esse freestyle Valeu Matuidin já falou Que agora nós tá contratando o Samuel Eton Vem direto da costa do Marfim Bem sugando Dá um cabelinho disfarçadinho Tuta rapaziada Vamo pra batalha Agora o barulho pro terceiro round que vocês pediram É isso aí rapaziada Vamo agora Vamo ver o que vocês preferem Barulho pro MC Johnny MC Nego Drama MC Johnny MC Nego Drama